Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do canal do TV Agro. Hoje, dia 22 de fevereiro, eu vou comentar que a Índia se prepara para aumentar a produção e a produtividade de leite. Boiadas escassas em algumas regiões do país fez o preço subir e foi prorrogado para 30 de março o prazo para pagamento das dívidas do programa BNDES Pro-CDD Agro. O canal do TV Agro já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o Ministério da Agricultura lá da Índia. O Ministério da Agricultura da Índia está, vamos dizer assim, comprometido a dobrar a renda dos agricultores indianos até o ano de 2022. Uma questão de planejamento governamental, proporcionando dessa forma um maior acesso de leite e fortalecimento da infraestrutura láctea para ajudar na geração da receita e também o aumento da remuneração. O gabinete deu a sua aprovação para um novo projeto de lei de agroexportação que não visava apenas dobrar a renda dos agricultores, mas também as exportações indianas em geral para a quantia de 60 bilhões de dólares. Através do Fundo de Desenvolvimento e Processamento de Infraestrutura de Lácteos foi estabelecido um investimento de 1 bilhão 130 milhões de dólares para equipar os produtores de leite com tecnologia de refrigeração, equipamentos de testes de leite, além de expandir as instalações de fabricação de produtos lácteos nas aldeias. Tudo é uma questão de governo, tudo é uma questão de foco, de planejamento. Tem que ter um interesse sim pelo setor agropecuário e principalmente aqui no Brasil tem que tomar cuidado para não fazer uma série de besteiras para prejudicar o nosso setor que, queira ou não, o agronegócio é o que segura, é o que toca, é o que move esse país. Um outro ponto que eu gostaria de comentar é sobre o mercado pecuário, a rouba do boi gordo. Nas regiões onde a oferta de boiadas não tem sido suficiente, vamos dizer assim, para atender as necessidades das indústrias, os preços foram pressionados para cima no fechamento agora da semana passada. É um dos exemplos, é lá no Maranhão, por exemplo, que o preço da rouba subiu por volta de 0,7%, mais ou menos aí na faixa de R$ 1,00 por rouba. Isso numa comparação diária. Em contrapartida, em São Paulo, a oferta de boiadas tem sido suficiente para atender a demanda e abrir o espaço para os frigoríficos ofertarem preços abaixo da referência. Na comparação diária, a cotação da rouba do boi gordo caiu 0,7% lá em São Paulo e fechou em R$ 152,50 a prazo livre de Fundo Rural. As programações de abates dos frigoríficos paulistas atendem, em média, seis dias. Um outro tema que eu gostaria de abordar agora é o seguinte, com a chegada do mês de fevereiro, havia sim uma expectativa de firmeza para as cotações no mercado do boi gordo. Entretanto, esse cenário não foi concretizado na maioria das regiões. Isso fica evidente quando analisamos o fechamento do mercado de animais terminados da primeira metade de fevereiro. Na média de 32 praças que foram pesquisadas agora pela Scott Consultoria, a rouba do boi gordo cedeu 0,2%. E nas praças onde havia esse cenário de queda, os negócios no mercado de reposição esfriaram e chegaram, em alguns casos, até pressionar para baixo as cotações. Lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, e também em Goiás, no fechamento semanal, a cotação do bezerro de desmama nelorado de seis arrobas cedeu 0,8% no Mato Grosso e 1,6% em Goiás. E agora o Ministério da Agricultura informa que foi prorrogado para até 30 de março o prazo de pagamento das dívidas do programa BNDES ProCDD Agro, conforme a circular 12 de 2019 do BNDES. Serão incluídas nesta prorrogação as operações de crédito de custeio ou investimento que foram contraídas até 28 de dezembro de 2017, dívidas contraídas junto a fornecedores de insumos agropecuários ou instituições financeiras, inclusive decorrentes da emissão de cédula do produto rural, que é o CPR, e também certificado de direitos creditórios do agronegócio. Essa rolagem poderá incluir até 100% do valor do saldo devedor limitado a 20 milhões de reais com prazo de 12 anos, incluindo carência de até 3 anos. Os recursos podem ser contratados com base na taxa de juros de longo prazo. E o canal do TV Agro chegou ao fim. E eu termino o nosso programa de hoje com a seguinte frase. Viva uma vida boa e honrada. Assim, quando você ficar mais velho e pensar no passado, poderá obter prazer uma segunda vez. Um grande abraço, um bom dia, e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.